Agora Moisés Tuker, túnel da Samuel Morse, como é que tá o trânsito por aí na Fortaleza? Alô Moisés, contigo. Alô Rodrigo, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Falamos ao vivo aqui da região da Fortaleza, na rua Samuel Morse. Ontem mesmo a gente já adiantou essa informação aqui no Balanço Geral sobre a mudança no trânsito aqui no túnel da Samuel Morse, anunciada pela Prefeitura de Blumenau. E aconteceu hoje, já pela manhã, a mudança até foi bem sinalizada aqui pela Guarda Municipal de Trânsito. Esse trânsito, então, no túnel da rua Samuel Morse foi alterado pra mão única direção dos bairros Fortaleza, Fidelis, saindo da rua Francisco Valdic e vindo ali, passando pelo campus da FURB, em direção também ao Fidelis, à Fortaleza Alta e outras localidades aqui de Blumenau. A mudança acontece por conta das obras, justamente na BR-470, que fica aqui do nosso ladinho, que deixaram o túnel da antiga Dudalina interditado para as obras ali de construção do segundo viaduto da duplicação da BR-470. A nova definição, então, de sentido segue até a liberação do túnel ali por parte do DENIT, ou seja, o motorista tem que ficar atento a essa modificação, é tudo muito novo aqui, mas a gente percebe nas imagens de Lucas Fernandes que o trânsito está organizado. Um outro motorista para aqui e reclama, né, disse que não devia estar assim, tem que dar uma volta grande. Na verdade, os motoristas que vêm da Fortaleza Alta, que vêm do Fidelis e querem acessar a Fortaleza, o bairro Tribés, então agora eles têm que vir por aqui, eles vêm da Fortaleza Alta pela Samuel Morse, aí não passam mais pelo túnel, né, eles pegam essa alça de acesso construída aqui pela equipe de obras, aí eles acessam a BR-470, vão até a trincheira da rua 1º de Janeiro, faz o retorno pela BR-470, e aqui sim, próximo ao túnel, em cima da rodovia, tem a alça de acesso do outro lado da pista, onde o motorista acessa para continuar na Samuel Morse e aí em direção ao bairro Tribés, né. São modificações importantes aí que a população tem que ficar atenta e tem que ter paciência nos próximos dias até as obras da BR-470 ali no trecho do viaduto da Dudalina ficarem concluídas. Além disso, né, em virtude dessas obras, da duplicação da rodovia e da consequência de todo esse sentido aqui, as linhas 601, que é a linha Fortaleza e 603 Tribés, também tiveram parte do itinerário modificado, ou seja, os ônibus também não passam mais aqui por baixo do viaduto, né, tem que dar toda aquela volta, e claro, o usuário do transporte coletivo pode acessar o site da Blumob, que é a concessionária que administra todo o transporte aqui na cidade, ou então o site da Prefeitura, e lá vai ter especificação certinho desse itinerário temporário das linhas 601 e 603. A grande questão é que o motorista vai ter que ter uma paciência aqui, porque são obras temporárias, mas necessárias aqui, até para garantir um fluxo mais seguro e melhor na BR-470. Rodrigo. Agora só uma dúvida, Moisés, está me ouvindo aí, Moisés? Tudo certinho? Escuta, né? E quem sai da Fortaleza, estou lá do lado do Tribés, né, estou lá do lado da Sociedade Tribés, eu passo no túnel, e aí eu quero, antes eu podia subir esse morrinho atrás de você ali, agora está trancado, tem a nova alça, né, aí tem que fazer a volta lá na frente, como é que é para pegar essa alça, porque não pode pegar mais para a esquerda direto ali, né? Boa pergunta, meu amigo, pode sim, deixa eu atravessar na faixa de segurança aqui, pode atravessar sim, quem vem em sentido Fortaleza respondendo a sua pergunta, aqui, ó, deixa eu caminhar aqui pertinho a proteção, quem vem nesse sentido, tem trânsito aqui liberado, onde eu estou aqui, tem passagem, tá? Ou seja, o motorista sai aqui do viaduto, né, do túnel, perdão, aqui para acessar a BR-470, essa região lá para entrar na Pedro Zimmermann, nas Estopavas, né? Ou seja, não precisa passar, não precisa passar aqui na Samuel Morse e fazer o retorno lá embaixo, não, está aberto aqui, até inclusive eu acho que aquele caminhão ali provavelmente vai fazer isso agora, vamos ver se ele vai demonstrar ao vivo e na prática o nosso exemplo, está aí, ó, está o exemplo, a dúvida do Rodrigo foi sanada ao vivo aqui no Balanço Geral para toda a população que está assistindo o nosso BG, está certo, Rodrigo? Está respondida a sua pergunta, né? Show de bola, com certeza, ó, o caminhão está indo lá, né, porque a gente subia aquela rampinha pequenininha ali para pegar a BR, agora tem uma nova alça já feita pela obra da duplicação, está trancado o túnel da Dudalina e agora sentido único, já podia ter sido feito isso antes, né? Quando já trancaram o trevo, já podiam ter feito essa mudança já para organizar, porque daí dilui todo o trânsito, quem vai da Itopava ali do Fidelis, da Fortaleza Alta, para o outro lado da BR, que é o lado da Fortaleza, do Tribés, da Itopava Norte, enfim, agora o cidadão tem que pegar essa rampa ali à direita da imagem que você está vendo e aí fazer a volta ou lá na Via Expressa ou na 1º de Janeiro, né? Ou se quiser fazer mais longe ainda na Mafia, só que é pior, é mais longe, né? Então dilui o trânsito, o que tinha muito trânsito hoje de manhã, especialmente era na Rua 1º de Janeiro e na Rua Fritz Kegler, hein? Tem muito trânsito na Fritz Kegler porque acaba jogando o trânsito lá para a região da Fritz Kegler. Ao vivo a imagem aí da Samuel Morse, do túnel. Ô Moisés, obrigado, viu? Tem previsão de acabar ali na Dudalina, uma previsão aí de obras, ô Moisés, alguma informação? Olha, Rodrigo, de acordo com o DENIT, eu não me recordo o dia exato que foi fechado, né? Porque a gente teve lá umas 5, 6, 7 vezes dizendo que seria fechado o viaduto. Na verdade, o DENIT informava que ia fechar e não fechava. Mas da data que ele foi fechado, não me recordo, mas acho que faz umas 2 semanas, o DENIT preveu 40 dias. Agora vamos aguardar se esses 40 dias não vão se tornar 50, 60, 70. Mas deve ficar fechado pela previsão do DENIT mais uns 25 dias aí, pelo menos, hein?